Pessoal, esse daqui é um i30, tá? Esse carro aqui foi feito com a gente antes Módulo de subida e módulo de fechamento de teto Hoje ele retornou aí com a gente pra fazer esse filme Com a película profissional aí da nossa loja Tá? É uma película G5 nas laterais G35 na frente, como vocês podem ver, ó Alta visibilidade, tá? Não atrapalha em nada o motorista Tá bom? E além de tudo ainda ele colocou com a gente Uma central multimídia da Winca Aqui é uma Winca W7, tá? Ela mantém total integração com o veículo Tá bom, pessoal? Além de tudo ela tem 2 GB de memória RAM 16 GB de memória interna, tá? É uma quadricor, tá bom? Câmera de ré Ela tem CarPlay, Android Auto Tem também comando de voz, tá? E os aplicativos na própria tela da central Como vocês podem ver Tá bom? Waze, YouTube, Netflix, Spotify Aqui a gente disponibiliza pro cliente Um aplicativo de IPTV gratuito, tá? Além de tudo também ela tem o iGo Que seria um GPS via satélite E caso não queira utilizar Tá utilizando a sua internet Você utiliza o GPS via satélite Tá bom, pessoal? É isso aí É... Precisa aí de central multimídia aí Total integração com o seu veículo, ó Moldura top Ótimo acabamento Só falar com a gente A gente tá aqui na rua Em Richardos Potel Número 87 Telefone é 3982-9292 WhatsApp 96684-8987 Vem você pra Peretocar também E aí Eu vou